Olá! Galerinha boa e amiga do Mundo dos Mistérios, seja bem-vindo! No início de 1946, na região hoje conhecida como Cisjordânia, um grupo de adolescentes beduínos cuidava das suas ovelhas e cabras perto do antigo assentamento de Qumran. Para passar o tempo, por mais monótono que fosse, eles jogaram as pedras que encontraram espalhadas pelo terreno acidentado do deserto. Quando uma dessas pedras foi jogada na extensão escura de uma caverna, os adolescentes ficaram surpresos ao ouvir um barulho alto e estridente ecoando de dentro. Explorando, encontraram uma coleção de grandes potes de barro, um dos quais estava quebrado. Embora não soubessem naquele momento, esses adolescentes fizeram uma descoberta histórica. Dentro dos potes havia uma série de pergaminhos antigos. Nos anos que se seguiram a esta descoberta, arqueólogos, historiadores e caçadores de tesouros encontrariam fragmentos adicionais de pergaminhos em dez outras cavernas na área, cuja composição formava cerca de 800 a 900 manuscritos, conhecidos coletivamente como Manuscritos do Mar Morto. Entre esses manuscritos, havia grandes porções de um misterioso texto religioso não canônico, que há muito havia sido esquecido. Foi chamado de Livro de Enoque. Eu me chamo Hélio Tavares e esse é o nosso canal de mistérios. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal, deixando o sino ativado para todos os vídeos? Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Deixe a sua imaginação funcionar com um comentário abaixo. Sem sua totalidade, o Livro de Enoque é composto de cinco livros. O Livro dos Vigilantes, Livro das Parábolas, o Livro Astronômico, as Visões dos Sonhos e as Epístolas de Enoque, contendo cerca de 100 capítulos. Esses capítulos contam a história do sétimo patriarca, do Livro do Gênesis. Enoque, pai de Matusalém e avô de Noé. O mesmo Noé da história bíblica da Arca de Noé. No entanto, esta não foi a história bíblica da Arca de Noé. Na verdade, o Livro de Enoque fornece um relato totalmente diferente dos eventos que levaram ao grande dilúvio da época de Noé. Ou seja, uma história doutrinária completamente diferente. A história do Livro de Enoque conta a história dos vigilantes, explicados em termos bíblicos, como anjos caídos, enviados à Terra para vigiar os humanos em algum momento indefinido e antigo. Infelizmente, longe de apenas observarem os humanos, estes vigilantes apaixonaram-se pelas mulheres humanas e, em pouco tempo, começaram a envolver-se em atos sexuais depravados com elas. O Livro de Enoque fala das crianças nascidas através deste cruzamento entre vigilantes e humanos, chamados de Nephilim. E ases foram descritos, gigantes e selvagens que ameaçaram e saquearam a humanidade. Ou, dito de outra forma, gigantes sobrenaturais devoradores de homens. Irritados com o que os vigilantes fizeram, aqueles descritos como deuses os acorrentaram em uma prisão subterrânea nas profundezas da Terra, Enoque se tornou o intermediário entre os deuses e os vigilantes aprisionados. O Livro descreve as viagens de Enoque entre o céu e a Terra no seu papel de intermediário. Como ele voou com os anjos e viu os rios e as montanhas e os confins da Terra do Alto. No entanto, apesar da intervenção de Enoque, os deuses decidiram que a atrocidade em que a Terra se tornara deveria ser punida. Claro, a punição seria uma grande inundação. Esta inundação destruiria os Nephilim e cimentaria os vigilantes em sua prisão. Antes, porém, Enoque seria levado para o céu numa carruagem de fogo. Curiosamente, o Livro do Gênesis, que fala do grande dilúvio nas tradições abrahâmicas, faz referência aos nefilins no capítulo 6, descrevendo heróis que existiram na Antiguidade, guerreiros de renome. Este não é o único lugar no cânon bíblico onde os nefilim aparecem. Em Números capítulo 13, versículos 32 e 33, os israelitas visitam uma terra habitada por nefilins, que são tão grandes que fazem os israelitas parecerem gafanhotos. Se é claro que muitas coisas na Bíblia são vistas nos tempos modernos como alegóricas. Isto é, mais mitos filosóficos do que registros históricos. Existem evidências arqueológicas de um grande dilúvio no passado da Terra. Um dilúvio, aliás, também mencionado em inúmeras tradições religiosas e culturais em todo o mundo. Se seres como os gigantes nefilim realmente existissem, certamente haveria evidências semelhantes. E se houver, por que o livro de Enoque foi censurado na Bíblia? Para responder a isto, devemos voltar aos primeiros séculos após a morte de Jesus Cristo. Longe do cânone rígido de 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento que hoje conhecemos como Bíblia, originalmente havia numerosos evangelhos e textos religiosos que compunham o amplo espectro da tradição cristã. À medida que a religião cristã crescia após a morte de Jesus, a florescente igreja cristã precisava de saber quais os textos que deveriam ser lidos e seguidos, que ensinamentos deveriam ser aplicados, que textos seriam considerados aceitáveis e divinamente inspirados. A igreja precisava, a partir da diversidade, criar uniformidade. Eles precisavam de um cânone oficial. Titulada, Anjos Caídos Estão Presos na Antártida e Ainda Estão Vivos. O comentarista, Stephen Bannon, analisou o livro apócrifo de Enoch, descrevendo suas experiências. Enoch que é uma figura bíblica pré-diluviana, que foi levado para o céu para testemunhar e desempenha um papel fundamental em um grande conflito celestial. Enoch tornou-se o principal intermediário, entre os dois lados do conflito, incluindo, Anjos Maus e os Anjos Justos, que servem uma divindade que todos se referem como, o Senhor. Houve vários problemas no conflito, como o cruzamento dos Anjos Caídos e a realização de experimentos genéticos com a humanidade, e a transferência de conhecimento proibido de tecnologias em desenvolvimento à civilização humana. O livro de Enoch começa com a chegada de 200 anjos caídos na área do Monte Hermon, que faz fronteira com o atual Libano e a Síria. Os anjos então começaram a atravessar e eu modifiquei geneticamente os habitantes locais. Enquanto os anjos tinham estabelecido um posto avançado no Monte Hermon, foi na Antártida que eventualmente seria eliminado depois de perder a Batalha Celestial com os Anjos Justos. De acordo com a análise de Ben 1 do livro de Enoch, ele cita passagens do livro de Enoch que são altamente sugestivos da Antártida como o lugar onde ele levou Enoch para testemunhar eventos celestiais. E eu vi os ventos na Terra que mantém as nuvens, e eu vi os caminhos dos Anjos, eu vi isto no fim da Terra. O fermamento do céu acima, e fui para o sul, e ardi dia e noite, onde havia sete montanhas de pedras preciosas, três para o leste e três para o sul, e aquele no meio alcançou o céu. Livro de Enoch capítulo 18, versículos de 5 a 8. O que é interessante na passagem anterior é que Enoch se refere a um lugar que queimou por dia e noite. Ben não acredita que isso se encaixa na descrição da Antártida durante a temporada de verão no hemisfério sul quando há só 24 horas por dia. Esse fenômeno, conhecido como Aurora Australis ou Luzes do Sul, pode ser visto nas altas latitudes do sul na Antártida, Austrália, Nova Zelândia, Chile e Argentina. Com relação às sete montanhas, isso parece se referir ao Monte Vinson, na Cordilheira Sentinela Antártica. De acordo com Ben não, refere-se também às seis montanhas próximas que podem se qualificar como as descritas no livro de Enoch. O Monte Vinson é a montanha mais alta da Antártida e fica no centro da Cordilheira Sentinela. Teria se destacado tão espetacularmente com seus picos cobertos de neve na Antiguidade, como acontece hoje em dia. E, como um espírito que me interroga, o anjo disse, este é o lugar do fim do céu e da terra, esta é a prisão para as estrelas do céu e a anfitriã do céu, e as estrelas que rolam sobre o fogo, são estas que transgrediram o mandamento do Senhor, desde o princípio de sua ascensão, porque não saíram aos seus dias, e ele se indignou contra eles, e os atuou até o tempo da consumação do seu pecado, no ano do mistério, os tempos atuais. No que diz respeito ao alinhamento sul e leste das seis montanhas adjacentes ao Monte Vinson descritos no livro de Enoch, Benon especula que esta era a sua programação antes do evento de inundações catastróficas, que coincidiu com uma mudança do eixo de rotação da terra. Isso corresponde a pesquisa realizada por Sr. Charles Apegud, que afirmou que as mudanças de polos têm sido uma ocorrência regular na história da terra. Em seu livro de 1958, A crosta da terra em mudança, Apegud propõe que uma mudança de polo ocorreu no final da última era glacial, por volta de 11 mil antes de Cristo. A conjectura de Benon é interessante, mas como você pode ver no mapa que mostra onde está localizado o Monte Vinson, na Cordilheira Sentinela, há muito mais montanhas no intervalo. A conjectura de Benon não é conclusiva, como ele mesmo aponta. No entanto, isso nos dá uma possível localização onde os anjos caídos poderiam estar aprisionados, o Monte Vinson e as outras seis montanhas da Cordilheira Sentinela. A referência de Benon aos anjos caídos, que ainda estão vivos em sua prisão na Antártida, apresenta uma possibilidade intrigante. O livro de Enoch descreve um futuro, ano do mistério, quando eles serão liberados. Este é um evento que vamos testemunhar em breve. Fique essa indagação. Agora, deixe sua mente funcionar.